Música Outros Múltiplos Olhares é uma exibição de 36 fotógrafos, desdobramento de duas mostras anteriores que estabelece o diálogo entre diferentes expressões em tempos de pandemia. Nessa terceira edição totalmente virtual, o exercício da fotografia é instrumento a serviço de narrativas visuais. Para o curador Fabio André Reimer, as fotografias selecionadas para esta mostra formam um conjunto multifacetado e propõe apropriações simbólicas que são da visão do espectador. Música Os organizadores da Bienal do Mercosul ajustaram as atividades para as plataformas virtuais. Assim é possível no site do evento conferir trabalhos e lives sobre arte, explorando formas de interação de um dos mais importantes eventos internacionais de artes visuais que ocorre aqui. Valorizando a mulher artista nas coleções, a 12ª edição trata do feminino, visualidades, ações e afetos. O tema principal dá espaço às variadas formas de ser mulher e de pensar o feminino a partir da arte. Música Provocar a imaginação dos artistas para a elaboração de trabalhos que reflitam sobre a crise atual e mostrar a produção no período de isolamento. Esse foi o desafio proposto pela gravura Galeria de Arte ao lançar o projeto Confinarte, especialmente para pintores, desenhistas e escultores. O resultado? Mais de 70 artistas envolvidos com uma mensagem de que tudo passa e a arte fica. As máscaras podem esconder o rosto e ao mesmo tempo revelar um comportamento. Do tradicional étnico até a cultura pop, elas foram e são usadas nos mais diversos contextos, temporalidades e locais. Pela primeira vez na história da humanidade contemporânea, elas surgem como um item fundamental na indumentária. Todo esse debate aparece nas criações em diversos materiais de mais de 70 artistas nacionais e internacionais em MASC. Mostra em cartaz no site da Galeria Alice Floriano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto